E aí galera tudo beleza eu sou o Felipe Becker aqui no seu canal de tecnologia e se você ainda não é inscrito no BTEC tá esperando o que clica aí para se inscrever e já deixa o seu like porque tem vídeo todo dia tá bom não esquece também de ativar o Sininho para receber as notificações porque como eu falei para vocês sai vídeo direto então é legal porque você vai estar sempre formado aí das novidades beleza bom pessoal é o seguinte hoje nós vamos fazer o unboxing desta belezura aqui tem uma olhada que é um repetidor da Xiaomi olha que bonitão que ele é são dois na verdade que vem eu já vou explicar para vocês entenderem melhor mas antes de você clicar no botãozinho aí de comprar aí embaixo caso você tem interesse tá eu recebi esse produto pela Banggood eu peço que você primeiramente veja esse vídeo inteiro porque eu tenho grandes restrições em relação a esse produto tá o que que acontece para você que não sabe o que é um repetidor é basicamente é uma caixinha que capta o sinal do seu wi-fi espalha o sinal para outros locais em que o sinal original não chega então ele é exatamente isso que eu falei um repetidor ele vai captar o sinal original e vai jogar para outros lugares você imagina uma digamos uma bola onde está o seu sinal e aí se você você tem que colocar o repetidor dentro da onde o sinal original do wi-fi pega para ele conseguir espalhar o o sinal para outros lugares para ir mais longe e exatamente o que isso aqui faz mas ele tem uma proposta diferente tá bom é ele custa 56 dólares tá barato até pelo pela qualidade de construção e pelo que oferece a gente já vai ver aqui mas calma aí que eu vou falar para vocês porque que eu não gostei desse produto tá porque eu já usei é o unboxing mas eu já testei ele para poder trazer a minha impressão aí para vocês ó é o seguinte e primeiramente deixa eu abrir ele aqui para vocês verem tá vamos dar uma olhada eu esse aqui é um unboxing análise já tá porque eu já utilizei eu queria ter certeza que era um produto bom antes de falar qualquer coisa para vocês olha aqui que a gente tem aqui dentro basicamente duas unidades uma unidade primeira que você vai conectar na tomada você precisa de um adaptador porque essa aqui é uma conexão modelo chinês mas qualquer adaptador funciona tá porque ele é dois pinos retos então é bem básico isso aqui você vai conectar numa tomada perto do wi-fi original e vai conectar o cabo de rede aqui então você tira né você puxa o cabo de rede do do seu roteador e conecta aqui ele é o receptor principal ele é como se fosse digamos assim o receptor pai que ele recebe o sinal original beleza então isso aqui tá definido aí esse segundo aqui gente é o repetidor esse aqui realmente é aquele que você vai colocar longe desse aqui sem conexão de cabo nem nada ele vai pegar o sinal e vai repetir para o resto aí da casa né para um espaço melhor da casa então ele funciona basicamente com esses dois o que que acontece qual que é o diferencial desse produto que de teoricamente deveria ser legal ele consegue funcionar em conjunto até com três desse aqui então você pode ter esse aqui como a mãe né digamos o principal ou pai tanto faz e aí você vai utilizar até três desse aqui espalhados pela casa para amplificar o seu sinal então você tem uma casa muito grande é legal porque ele potencializa o sinal ele funciona em 2.4 gigahertz a 300 megabytes por segundo que é uma velocidade normal de transmissão para wi-fi ele não leva a cidade de 5 gigahertz que é uma outra transmissão de wi-fi um pouco mais rápido então ele é um produto realmente mas é básico né para só para você ter wi-fi na sua casa toda só o que que acontece galera é ele é muito bem construído em relação a isso eu não tenho ressalvas tá olha só ele é bonito ele é elegante você coloca na tomada ele pareia rapidinho só que como funciona basicamente quando você conecta esse aqui é você vai colocar o nome de rede e depois você vai conectar esse outro aqui e ele se comunica automaticamente ele vai criar uma rede de wi-fi com o nome da xiaomi você pode mudar se você quiser você coloca uma senha para para essa rede e vai estar funcionando até aí ok só que é em termos de setup é fácil conectou aqui né com o cabo wi-fi conectou-se aqui numa tomada ele vai se comunicar luzinha começa a piscar o gráfico azul e beleza eles já estão conectados tem um aplicativo que você pode baixar também que vem um QR code aqui na caixa que é esse aqui olha só para vocês verem que você pode fazer a leitura e aí você baixa o aplicativo né o aplicativo funciona só em inglês mas tinha era só chinês antigamente agora tá em inglês só que o que que acontece galera ele não não assim eu testei aqui em casa meu apartamento não é grande e ele simplesmente não pega em alguns lugares né esse aqui ficou próximo ao meu wi-fi original que ali onde está a sala conectado no cabo e esse aqui é quando eu coloco quando eu colocava de uma parte da sala é digamos assim do meio da sala para um lado ele pegava ele conseguia se comunicar e aí o sinal beleza amplificava agora quando eu colocava ele aqui no estúdio que é praticamente do lado ele não funcionava ele simplesmente não consegue reconhecer o sinal de wi-fi eu não sei se ele é muito direcional aqui teoricamente não deveria ser ele deveria ser mais espalhado porque ó ele é redondo né aqui então ele deve deveria parar o sinal para todos os lados só que ele não consegue funcionar a partir de um certo ponto então parece que ele a impressão que eu tenho que ele é muito direcional ou a minha unidade veio com defeito que não é possível é ou ele é muito direcional e ele funciona por pique assim ele tem uma amplificação menor então ele pega pequenos pontos de amplificação por isso que você consegue trabalhar com três então ele vai te dar um sinal de wi-fi mais mais forte naquela região mas ele tem que estar um pouco próximo então você vai ter que estar esse primeiro mais próximo desse para depois jogar o segundo que vai ter anteninha também mais próximo desse só que daí ele não pô não adianta né ele não faz o objetivo dele ser o que deve ser que é amplificar o sinal só tem que colocar um tão perto do outro é mais fácil comprar um roteador com sinal de potência mais forte e ou existem outros repetidores que você compra é que não são tão caros assim que funciona muito melhor eu tenho da TP-Link aqui em casa que pô vai de boa entendeu então assim é fiquei decepcionado realmente a Xiaomi não costuma decepcionar nos produtos só que esse aqui galera eu não recomendo tá ele ele não cumpre o que ele promete eu realmente não sei se a minha unidade veio com defeito ou se a não sei se tem algum alguma interferência muito forte de wi-fi porque o meu roteador ele é muito forte eu tenho três antenas com 9 dbi é um roteador bem forte pode ser que ele esteja interferindo mas não deveria interferir dessa forma né então assim não compre o que deveria fazer tá bom não recomendo eu vou colocar aqui embaixo link de outros roteadores interessantes que tem para vender na Banggood caso vocês queiram a a Xiaomi produz também roteadores que são bem potentes é eu dei uma olhada até na internet para ver se o pessoal tava tendo problema e as pessoas que tem isso aqui eu pesquisei em fora e tal pessoal diz que funciona normal então não sei mas assim como a minha unidade de ver dessa forma e é isso que tá acontecendo aqui eu não posso recomendar para vocês um produto que no meu teste não tá funcionando corretamente beleza galera então se você quiser comprar compre por conta e risco tá bom não sei se essa unidade está defeituosa mas ele não cumpriu o que deveria qualidade de construção perfeito muito bonitinho a proposta é muito interessante porque quando a gente olha só repetidor é uma coisa muito normal é comum hoje em dia todo mundo usa repetidor é fácil uma coisa que amplifica o sinal melhor se não na sua casa só que a proposta dele o diferencial seria isso você poder utilizar mais três desse eles se comunicam entre eles é sem que você precisa ficar configurando nada então felizmente não foi dessa vez beleza galera esse é o meu veredito desse amplificador aqui da Xiaomi muito bonitinho proposta muito interessante mas não é o que eu esperava beleza meus queridos e queridos então fica aí a análise deste roteador deste roteador barra repetidor espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever no canal aí deixa o seu like e compartilha para todo mundo aí que quer um canal de tecnologia legal para acompanhar beleza muito obrigado por ver até aqui eu sou o Becker falou e tchau tchau galera